Eu só tô agradecendo Que era? Outro conteúdo, galera Ei, peraí No cocotinha O cocotinha Agora eu tô doando roupa minha O que foi vender, meu pai? O cocotou um monte de roupa Ganhou e foi doado Cadê as roupas aí, ó? Aí Galera Aqui é o cocotinha, pessoal Ele ganhou e... Muito mais eu dou roupa Mas ele ganha Mas eu ganho Eu dou essa roupa minha Deus vai me abençoar mais roupa Ele ganhou e já doou Isso, eu ganhei e doei Não, dá pra quem precisa Isso Mas ela disse que o produtor Quer trocar pro galinha, doutor Foi, né? Mas o produtor Ela disse que quer trocar pro galinha Que negócio aí Não Não, ele vende galinha pra mim É pra um homem que vende galinha Aí eu junto o roupa e dou pra ele Ele mora só assim Tudo bem Tudo bem Eu também tenho que fazer Fui Chama Chama que cocota Eô 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 Chupa C